Olá pessoal, aqui é o Ricardo Augusto da English U e eu não poderia deixar de informar vocês sobre a Black Friday da English U. Nesse mês de novembro vocês sabem que tem todas as lojas, todos os lugares estão em Black Friday e nós vamos deixar de auxiliar você que quer começar a estudar inglês agora em novembro ou ainda em janeiro. Nossa Black Friday é do dia 21 ao dia 30 de novembro, ou seja, nessa próxima segunda-feira e você escolhe o seu desconto ou material do módulo gratuito sem custo nenhum, ou seja, você pagaria só a primeira mensalidade quando o curso começar ou você pagaria o material e teria a primeira mensalidade como um desconto da nossa Black Friday. É isso, é só entrar em contato com a gente, clica no botão saiba mais, deixe seu comentário e a gente se fala e agiliza tudo certinho para você fazer sua aula demonstrativa ou seu teste de nivelamento. Vem para a Indústria U!